Começamos esse boletim extraordinário do TV News Noir para comunicar a perda de uma grande atriz reconhecida internacionalmente pelos seus grandes trabalhos, chegou a ganhar um Emmy internacional. A gente já tem os primeiros detalhes que foram publicados pelo Saic TV Prime e assinada, nessa matéria assinada pela Aurilane Alves, que traz aqui os detalhes inclusive de que o público está muito triste de Ancre, dessa grande perda. Mas Ancre, eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, é o arrobajornalistafernandoborges, está aqui na tela para você, sempre um prazer. Que triste notícia essa grande atriz, que acabou perdendo a vida, a gente já tem os primeiros detalhes, o nome dela é Cicely Tyson, ela tinha 66 anos de idade e ficou famosa por grandes filmes como O Regresso para Bountville, Histórias Cruzadas, Tormates Verdes Fritos, além de muitos outros trabalhos na televisão. Ela chegou até a receber um Oscar, uma indicação ao Oscar, pelo longa-metragem Lágrimas de Esperança. E agora a gente vai ver algumas fotos da Cicely, essa grande atriz. A causa da perda dela ainda não foi divulgada, ela já tinha 96 anos de idade. A gente vendo fotos de diversas fases da carreira dela. Aí ela com o M na mão, um grande prêmio internacional. E assim como sempre a gente faz nesse tipo de cobertura, vamos terminar com grandes fotos dessa atriz. Eu te encontro na próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.